Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. É saudável, é terapêutico, é curador. Mantém o ser em estado de dependência. Nos coloca num estado de vigilância, de permanência. Bom é aguardar. Bom é ter os olhos abertos no horizonte da existência. Sabendo que a qualquer momento a salvação do Senhor vai brotar para mim e para você. E vai brotar. Bom é aguardar. É contra a lógica humana. A lógica humana não gosta de aguardar. Vocês aqui, milhares de vocês, quando me ouviram ler aqui, bom é aguardar. Disseram, poxa, quando é que esse negócio vai chegar? Ainda tem essa coisa de aguardar, especialmente nessa geração que não sabe esperar nada. Essa é uma geração que não sabe aguardar a salvação. Uma esperança desistir, uma geração desesperada. A salvação tem que ser instantânea e ela não é. Deus tem que ser instantâneo e na maioria das vezes ele não é. Às vezes ele é, mas é às vezes. Na maioria das vezes, aqui no espaço-tempo que Deus criou, ele ensina a gente a viver o espaço e viver o tempo. Portanto, ele lhes ensina a capacidade de ter esperança, de ter paciência, de ter espírito de resignação, de ter calma, de ter pacificação, de ter resiliência, tenacidade, perseverança, coragem, fé, porque a fé cresce, não na instantaneidade das respostas, mas no aguardo delas é que a minha fé se desenvolve, se expande, ela cresce. 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 Por isso é bom aguardar. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E olha só, e isso em silêncio. Ai, 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 ai. Psiu. 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 Como diz o Salmo, aqui é taifos, e saber que eu sou Deus. Psiu. Como diz Deus no profeta Amós, Psiu. 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 O texto original da Bíblia não diz nada, o que tá escrito é, em hebraico, psiu. 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 É aguardar a salvação do Senhor, é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. pergunta se alguém tem uma ideia, pergunta se alguém tem uma ideia, se alguém tem uma intuição, se alguém tem uma revelação de quando o Senhor vai fazer essa salvação se manifestar em favor dela. Ai, que coisa chata. Chata é a palavra. que você vira um chato quando diz que está esperando a salvação do Senhor, e isso em tagarelice, não em silêncio. em resmungação, não em silêncio, em murmuração, não em silêncio. bom é o Senhor para os que aguardam a sua salvação, e isso em silêncio e suquietos. Você vai ter que aprender a aguardar a salvação do Senhor quieto, sem murmuração, sem perguntas, e sobretudo, minha amiga, meu amigo, sem ansiedade, sem ansiedade, vai ter que aprender a aguardar em silêncio, implicando que isso seja em descanso, sem ansiedade, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós.